Uma batida policial no bairro Salatiel, na cidade de Caratinga, resultou na prisão de dois rapazes e de um adolescente. Ao averiguar uma denúncia do crime de tráfico de drogas e abordar um dos suspeitos com entorpecentes, os militares realizaram buscas em uma casa. Na residência, os policiais apreenderam 92 pedras de craque, 35 buchas de maconha, outra quantidade do mesmo entorpecente, além de balança, celular e uma quantia em dinheiro. Os suspeitos de 20, 19 e 15 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.